FALENZÃO Tá bem complicado aqui, ainda vai passando pela rampa ali, o FALEN não, ficou esperando, o Molotov não tira ninguém de posição, o FALEN esperou, mas tem que fazer um milagre muito grande, o TACO em cima do BOMB, vai se curando, o FALEN pega um, pega dois, meu Deus, o FALENZÃO MOSTRO, SOZINHO agora vai fazendo diferença O SHIELD tá dentro do BOMB, já tem jogador por ali, o FALENY tá de costas pra ele, tá sozinho, o TACO eliminado, o FALENZÃO pega essa kill, 35 segundos, dois contra um, o Molotov mais uma vez, ele vai dar de cara com o VENET, ele vai queimando, faz barulho 20 de HP, pega de lado, fecha a porta na cara dele, que é isso, o Verdadeiro, 25 segundos, o VENET se abre a porta, se entrega, o FALENY ainda precisa do plant, ele deixa a smoke, dá a volta, vai plantando na fumaça, é mais uma chance pro Verdadeiro vencer um clã importantíssimo e o FHER agora, o KNG, fica do BOMB, chama os companheiros Feminado também, Kaino Só que Kaino, 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 MEIMER FIZ TRÊS ABATES, INCRÍVEL, ARGENTINO, VEM MEIMER, BUSCA O QUARTO, LEVA O ACE, É TUDO DELE Estão recebendo aquele feed, estão com o mesmo problema, enquanto o Fê de AWP já foi buscar o Kalex ali pelo meio. Tem agora a pressão dele pelo fundo, erra o tiro, Fahre, Fê volta, conseguiu o abate, já entendeu as costas, leva o segundo jogador, Fê God, vamos Fê, faz estrago, defende todo mundo. Enquanto imagem boa, o Fê do narrador é um dos, está no seu. Opa, a KNG vai lá, faz o primeiro abate, se bate no colo dele, vai levar o segundo, tá fácil demais, KNG é um monstro, faz o quarto abate e virou DM. O KNG se defende perfeitamente. Agora sim vem pra cima, atropelado pelo som, KNG pelo arco, vai perseguir duas, que é isso, espetinho de Eagle. O Kusta antecipa uma smoke, mas olha o KNG, vem pelas costas, busca mais um. O KN está atento, com a possibilidade, cravado ali na posição do Kusta, vem a movimentação, KNG. Boa! E o MIBR já empata o confronto. Deixamos a atenção do jeito que pode. Caiu meio, boa, boa, top do KN. Força o Benitek, sai de posição, faz o primeiro abate, vai ter que esperar o bora com o coelho se aproximar, flashzinho número um do KNG. Tem ali o Davos escondido, cravado de dar o pin, na verdade, na passagem do KN. Abriu bem, deu muito dano, Fê acaba se derrubando, mas o KNG, o KNG busca todo mundo, um por um. Entregou agora o posicionamento, o Taquinho já viu o Otimatic, sabe da posição dos dois jogadores agora. O Taquinho passou direto, não quis matar o Depth, ele quer matar o primeiro Otimatic. Mas caiu meio nesse meio tempo, o Taquinho resolve agora os dois abates. Tem a esperança, tem a chance do round. Um x2, passa voando, olha só a movimentação aqui do jogador. Mas aí, opa, escapou do pulo, do som agora, vai ter outro pelo L, já encontrou, já pescou. Vamos, Taco, é um por um, já passou, já plantou agora o XDRM e o Taco pode levar esse um x4. Impressionante a movimentação do Taquinho no Clutch. Já leva três jogadores no round agora, é só mais um, ele vai abrindo, ele sabe onde tá. Taco! Máquina, Taco, empre... Mas é eliminado também pelo Depth, que respirou aquela Alp. E vai tentando confronto pra cima do jogador que tá lá na B, que é o Taco. C4 vai sendo plantada, mas o Merdo consegue impedir. Ficou ali, pra fora o corpo do jogador, o Fer, da Nilba, leva o Custa. E agora tá sozinho por aqui, mais uma aqui do Fer. E agora, dois contra um, o Benetete pode ficar de lado, o Fer parece que já percebe a passagem. Lá do L, o Taco vai dando os disparos, o Fer se esconde. A C4 tá dropada, o Fer vai ganhando tempo agora, pra buscar mais um rabate. E o Fer, dedo, hein? Vem atacar o Venet, trazendo uma Smoke, duas Flashbangs e um Steel. Comprometendo aí, uma Molotov, uma Smoke e o Fer já avançando. Pega a primeira eliminação, o Cam rápido na troca, mas o Mer vai pegar vendido no lance aqui pelo fundo. O Mer vai buscando ali mais uma eliminação e ele encaixa a sua terceira aqui no round. Caiu, Cam. Faz um avanço importante, faz o abate. KNG surpreende o Cam, deu certo agora as agressões. Mas ainda restam dois jogadores entrando. Taco tá de olho, o Taquinho perde duelo. O Fahen vai fazer a contestação, tenta fugir, conseguiu pular. E agora, verdadeiro. Nas costas máxima, já chegou o KNG pra dar cobertura. Fahenzão, acerta o disparo. E assim, o MBR garante o mapa. O Smoke tá sendo defesa aqui, por enquanto o MBR. Enquanto o Taquinho vai se aproximando. Ele não troca, faz o abate, mas não faz o troca. E agora, é um X1. Sábado, jogador escondido. Vamos, Mer vai buscar a cabeça dele. Tira esse Steel do lugar. Vai buscar a eliminação, busca a C4. Belo pique do verde, hein? Ótima força. E ele vai buscar jogo e ele acha jogo, amigo. Tá lá, Fahenzão, agressivando ali na região da banana. Consegue duas rápidas e muito importantes eliminações, meu caro amigo. Ih, rapaz, duas não. Falei errado. Foram três eliminações pra este monstro que é o Fahen. Pode dar, vai fazer igual o Rondi anterior aqui. Nossa, aí o Fahen fez muito barulho. Fahen, vai com ele. E é o Ace do verdadeiro. Pra resolver a parada e garantir um terceiro ponto. Abre do outro. KN, balão. Pingo. Busca. Vai ficando difícil. Mayern vai tentando encaixar. Demora, mas encontra. Olha aí o KN. O tempo vai ficando complicado. Voltage acha a eliminação pra cima do Mayern. E aí o KN vai abrindo. Ameaçou tirar o silenciador. Capricha. Pega a primeira. Já não tinha kit. Leva também o Steel. Mas eles estão em boa posição pra se ver que isso não aconteceu. Agora vai garantir o punch com a sua equipe. E vão ver que pode aprontar nesse 1x2 o Fahenzão. Tem H aí pra cima dele. Ele consegue escapar ali mais ou menos. Sofre pouco dano. E abre o escopo. A gente já viu ele brilhar. Leva o primeiro verdadeiro. Vamos nessa, Fahenzinho. Vamos nessa, Anjo Caim do Brasileiro. Doutrinador Feroz. Vem o strafe aéreo. Receba! Pabou peito! Pabou peito em você, cara. Mais Fahenzão e seu cano. Olha aí. Pichão de Feijer. Seguíssimo. Leva os dois. Eu te amo, argentino maravilhoso. Lá veio o Mene pra pegar mais um. Foi pra cima. Vai aniquilar. Leva três jogadores. Meu irmão nito do céu. FNS foi pra trocação. Esse é o segundo mapa do duelo. O Ferro esperando movimentação. Vai ver como escutar por aqui a passagem dos jogadores. Pode surpreender se ele chegar pelas costas, hein? É exatamente o que ele vai fazer. A vista o primeiro. A vista também o segundo. Só que vem a flashbang, Fê. Tá na hora de jantar, Fê. Faz a dupla jantada. Pegou a K47. Que homem! Firmo o Meral! Firou! Firou! E agora tem que ser o Fallen chegando pelas costas. Ele à vista! Ele acerta! A C4 foi dropada. Mas o Yei também aparece por ali. Tá tudo agora nas mãos do Taquinho, que sabe que a C4 caiu ali na rua. Tem essa call. 35 segundos pra trabalhar. A equipe da Orglass. E o taco destemido aparece. Dropa a C4 mais uma vez nos cada! Dá a C4, tio! Vamos ver. Bota na câmera dele. Meu Observer já vai recuando agora. Benedetti é quem vem na caça. Merda consegue a kill. É trocado. Aparece o Per agora. Leva o custa. Caio, Fallen também. Chega no 3 contra 2. KNG e Fer de novo. Outmatic. É a última esperança. Ele vem lá pelo bombe. O Fer já encontrou. Vamos ver. Bala na cara. Ponto do MBR. Tranquilo, tranquilo. Aí o Cristo, hein? Benedetti faz a troca. 3 contra 3. E tem ainda o KN. Encaixa os disparos. Leva o custa. Tem mais um. Benedetti estava cego. KNG de novo. Bala na jaca dele. 3 contra 1. É só o Outmatic. E o KN vai na caça pra finalizar de costas. KNG. 4K no round. Encaixa a bala. O Outmatic agora fica pronto pra troca. Tem o jogador no Forest. É o próprio custa. Acaba errando o disparo. Mas ele vai ali. Conseguir a eliminação. O Taco na sequência é derrubado. O Taco cai também. O KN. Uma baguncinha organizada. Fallen. Ele vem aqui pelo bomb site. Pelo bombe antigo? O que bombe site? Pelo bombe antigo faz a eliminação. E agora o Outmatic não sabe se passou pro fundo. Se poutou. Se tá no bombe antigo ainda. Se tá pela liga. Fato é que o verdadeiro nesse momento não tem granadas. Ele tá na C4. Clicou. Outmatic. Ele vai direto. Fallen, meu Deus! Linda! Monstro! Monstro! O verdadeiro jogando. Fallen bem ou Fallen mal, mas... Fato é que o mundo está no fim. 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 Fato é que o mundo está no fim.